Que taça deve ser usada para servir vinho? Hum, tinto, branco... Como que eu seguro o cálice de vinho? Com o dedinho pra cima, sem dedinho pra cima? Essas e muitas dúvidas surgem na hora que você vai em um jantar elegante ou mesmo pra receber os amigos em casa, na hora de arrumar a mesa, enfim. Pra falar sobre a disposição de copos, pra que cada um deles serve, como segurar e todas as dúvidas que a gente tiver, é que eu tô recebendo a professora de etiqueta e marketing pessoal, Annalise Amoura. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. E não tem isso, tem jantar que a gente vai que tem tanto copo que a dúvida... Assusta. Assusta, né? Meu Deus, o que eu vou usar pra quê? Exatamente. Vamos lá. Então, Fábio, eu trouxe aqui alguns modelinhos de copos pra gente tirar dúvida, pra todo mundo ficar sabendo. Esses aqui são jogos de espumante espumante e vinhos. Só são jogos de formatos diferentes, mas a função é a mesma. Vamos montar uma mesa. Tá. Eu trouxe esse aqui que tá completinho pra gente poder ver. Eu montei aqui como se fosse pra vocês aí de casa. Então, a gente sempre, se fosse pra mim, eu ia inverter. Tá. Tá? Então, sempre vai começar da sua esquerda pra sua direita. Uhum. Espumante na frente. Por quê? Porque geralmente é o que a gente usa pra brinde. Uhum. Então, geralmente é servido só no brinde. Tá. Vinho tinto, água e vinho branco. Primeira coisa. Por que o vinho tinto é maior, a água no meio e o vinho branco. O vinho tinto, geralmente, vem com as entradas e os pratos principais. Uhum. Geralmente, não é sempre. E o vinho branco na... os pratos mais do final do jantar. Outra coisa. Vinho branco se serve gelado. Vinho tinto, não. Então, menorzinha pra não perder o gelinho dele pra não esquentar. Tá. Falando em esquentar. não se esquenta vinho. Então, vamos pegar nessa taça aqui que é melhor de visualizar. Taça se segura pela haste. Tá. Nunca pelo... É, aqui embaixo. Aqui embaixo ele vai esquentar o líquido e vai perder todo o sabor. Hum. Outra coisa. Ou, assim, ou na haste. Uhum. Assim, ou aqui embaixo. Pela base. Aí não vai dar certo. Melhor ali, que é na haste mesmo. Outra. Como você falou, Fábio, dedinho, nem pensar. Porque não tinha isso? Não tinha? Uma época que falava assim que era chique ficar com o dedinho pra cima? Era chique ficar com o dedinho pra cima, exatamente. Pois não é. Nada chique. Nem um pouquinho. Quanto mais simples, melhor. Melhor. Então, ou a haste ou a base. Ou embaixo. Tá. Que muita gente aprecia o vinho, a parte de degustação mesmo. Então, segurando pela base ele vai poder girar, vai poder ver as propriedades que o vinho tem. Sentir, né? Tudo mais. Sentir aroma. Outra coisa. Vinho tinto, por que ele tem a boca mais larga? Porque ele é mais aromático. Então, pra você poder sentir mais os aromas. Agora, por que que o espumante é compridinho? Pra que não se perca o gás. Pra que se mantenha as bolinhas mais tempo. Tá. Quer servir de um jeito diferente, super bacana, dá um toque no seu jota? Serve o espumante, põe uma cerejinha e põe xarope de qualquer sabor que você preferir. Então, tem xarope de rosa, tem xarope de laranja. Na taça, coloca já isso? Na taça. Vai colocar as duas bebidas. Como elas têm densidades diferentes, ele vai ficar com duas cores diferentes. Ah, que legal. Eu fiz esses dias... E não perde o sabor da champanhe? não perde. Ele até dá um toque a mais. Esses dias eu fiz com um xarope de amor perfeito. Ele é roxinho, então ficou a cerejinha vermelhinha aquele amarelinho e o roxinho. Show de bola. É uma dica super gostosa. Vamos só repetir. Frisante, frisante, tinto, vinho tinto, vinho branco, desculpe, água e vinho branco. Quando se toma vinho tinto, acompanha a água? Você pode tomar água junto? Pode tomar água. A função da água é exatamente essa, Fá. Tirar o sabor de um tipo de vinho, de uma bebida que você tomou e pra você tomar outra. Pra limpar o paladar. Tá. Misturar os dois tipos de vinho não pode? Aí já não é melhor. Não convém, tá. Inclusive, não só por questão de etiqueta, mas por questão de palato. Uhum. Você não vai sentir o sabor de um e de outro. Tá. Misturado. Entendi. Agora vamos pra outras bebidas. Vamos lá. Aqui, vamos chegar nesses copinhos. Esse aqui é o nosso copinho de licor. Tá. Também. Pelar, asso de tudo direitinho. Não se segura assim. Outra coisa, licores, bebidas doces, elas são consideradas bebidas que se servem depois de uma refeição. Tá. Então, como digestivos, nunca como aperitivos. Ah, sempre depois que termina tudo e que toma o licor. Exatamente. As bebidas que são servidas como aperitivos são as bebidas secas. Vodka, gin. Uhum. Agora, as bebidas doces sempre depois. Tá. Sobremesa. Sobremesa, exatamente. Uhum. Esses dois aqui são dois copos de uísque. Ah, esse largão é uísque também? É uísque também. Uhum. Por quê, Fábio? Ele precisa ser largo. O uísque geralmente vai com gelo. Uhum. Então, pra que fique o gelo? E não fique aquela coisa confundindo na boca, indo na boca, batendo no bigodinho gelo. Então, ele tem essa boca mais larga. Ah, porque a gente sempre vê drinks aí, né? Tipo caipirinha. Também pode ser servido. Uhum. A caipirinha é um deles que pode, que é um drink certo. Que dá certo aí. Exatamente. Agora, drinks mais elaborados, que tem xaropes, tudo, vai nesse aqui. Que é o copo long drink. Tá. Que a gente chama. O alto. O alto. Que daí ele pode vir aqui uma decoração, uma sombrinha, uma fruta colocada. Ai, deixa eu te perguntar isso, Ana. Quando vem esses enfeites, aqueles guarda-chuva, o que a gente faz com aquilo? Tira? Pode tirar pra tomar? Pode tirar. Pode tirar, sim. Ah, porque ele é lindo, né? Mas você vai tomar aquilo e acaba incomodando. Incomoda. Agora, por exemplo, Fábio, tem alguns que vêm com uma casquinha de laranja de apoio e uma cereja. Uma cereja vermelha, uma cereja verde. Aquela cereja faz parte do sabor do drink. Tá. Então, você come a cereja também. A laranja que tá pendurada, não. Não. Exatamente. Tá. E nem posso tirar e largar ela dentro do copo? Não. Também não? Tira do ladinho. Ah, deixa do lado. Isso. Porque aquele é só decoração mesmo. Entendi. Mas a cerejinha pode comer tranquilo, sem problema. Porque ele faz parte do combinado. Ana, e cervejinha e chope? É naquele copo maior, tulipa, que a gente chama. Ah, no tulipa, tá. Mas aquele não pode ser? Não dá certo? Esse aqui não. Não? Pelo seguinte fato, o copo tulipa, ele tem um... o mecanismo dele ser mais afunilado embaixo, é pra questão da espuma. Ah, tá. A produção tá falando que vai pôr no vídeo a foto do copo pra Martini. Isso. Martini e... Margarita. E Margarita. Margarita. Põe aí. Eu tô sem o retorno ali, não consigo enxergar. Fala lá. É linda essa foto. Hum, tudo de bom. Essa é Margarita Blue. Exatamente. A gente pode servir essa taça, é... tanto o Martini, que é aquele que vem com a... Azeitona. Azeitoninha. Quanto a Margarita, que é esse aí. E a Margarita, a gente tem uma dica. O que a gente faz? Nesse aí, a gente tá vendo ali a bordinha. Pode ver que tá cheio, salpicadinho, alguma coisinha. De sal? É sal. Então, como é que a gente faz? Passa o zeste de limão, que a gente chama, que é um pouquinho de suquinho de limão, e vira ele, como se fosse esse aqui, vira num trato com sal, dá uma rodadinha e tira. Aí já ficou toda a bordinha. E daí já fica toda a bordinha. Ah, essa é minha amiga Dalva, que é aniversariante hoje? É especialista em preparar a Margarita. Ah! Ótimo! Ela vai adorar. Outra coisa, Fábio, vamos só mostrar a montagem. Aqui, eu montei ela alinhada. A gente pode montar ela de três maneiras. Tanto alinhado, aqui, como triangular, tá? Como eu coloquei aqui. Mas daí, como que você vai executar? sempre em sentido anti-horário. Ah, entendi. E quando é montado, quatro, também, no quadrado, também, sentido anti-horário. Tá, e se eles estiverem dispostos todos retos? Todos alinhados, é da tua esquerda para a direita. Tá. Aí não tem erro? Não tem erro. Mesmo porque, quando os garçons vêm servir, eles já sabem, né? É, eles já servem direto. Mas, às vezes, a gente fica meio... Claro, fica constrangido e não sabe. Outra dúvida que eu tenho, Ana, é assim, eu adoro tomar refrigerante em taça. Tudo em taça é melhor? Sim. Até água em taça é melhor? Exatamente. Fica muito mais fino. É prega eu pedir para servir o refri na taça? Não. Posso pedir? Pode, pode sim. O copo certo seria esse aqui do Londrina também. O copo correto. Mas, às vezes, tanto o buffet que serve, às vezes, até a visualização da mesa, se você colocar, por exemplo, vamos pegar esse copinho aqui, ó, de long drink, e vamos colocar junto com essas taças. É, ele não combina, né? Ó, ele não combina, você... Aham, entendi. A visualização. Agora, se você coloca, por exemplo, uma outra taça, junto, mesmo que seja de formato diferente, ele já fica... Fica mais harmônico. Harmonia. Então, não tem problema nenhum. Tá. Vamos lá para as perguntas, senão não vai dar tempo. A Márcia está perguntando que ela vai fazer um jantar macarronada com posto. Hum, Márcia, que coisa boa. Adoro macarronada com posto. muito bom. Que bebida ela deve servir e que copos colocar? Então, ela pode servir um vinho, tranquilamente, só que aí, Márcia, você faz assim, vai em alguma adega, não pode ser qualquer tipo de vinho. E eu não vou dizer para você, é vinho tinto, é vinho branco, porque cada um tem uma propriedade. Entendi. Então, você vai, comenta os temperos que você vai usar na carne, no macarrão, tudo. Aí, eles vão te indicar um vinho melhor. Um vinho e, de repente, um refrigerante, tudo é a melhor combinação, hein? Tá. Uma água. A Regina está mandando um beijo enorme, que adora quando você vem, que aprende muito com você. Que briga. Obrigada. Todas nós, Regina. É gostoso quando a Ana vem, né? Oi, a Ana tem um telefone para assessoria? Tem um telefone? Tenho, tenho. Passa seu telefone, por favor. 9912-5669. Eu faço assessoria em casa, se precisar. Que legal isso. Isso é ótimo para filha adolescente. Sim, a gente faz, a gente tem um projetinho para etiqueta, só para adolescentes. uma linguagem mais escolar. E elas não passam, não pagam um mico daí, quando vão nas festas, não é assim? Exatamente. Não, faz parte sim. E todo mundo admira uma pessoa quando ela é elegante, principalmente no seu dia a dia. Ana, quero te agradecer mais uma vez, e hoje a gente quer fazer um agradecimento especial à Bela Mesa, que fica aqui na Bauduna Taxi 261, que nos cedeu os copos, a Marília, que é a professora, Marília, obrigado pela sua gentileza. E a Bela Mesa, inclusive, faz locação, de copos, travessas. Copos, taças, rechô, dá para fazer uma festa maravilhosa com as coisas que tem lá. Com tudo que precisar. O telefone delas é 3025-6606, o telefone da Bela Mesa, o que nos proporcionou aqui todos os copos para ensinar vocês. Ana,